O nervosismo do raqueiro começa a naquecer do esquentando o cavalo e óbvio do locutor Óbvio do locutor, óbvio do locutor, óbvio do locutor, óbvio do locutor O nervosismo do raqueiro começa a naquecer do esquentando o cavalo e óbvio do locutor Óbvio do locutor, óbvio do locutor, óbvio do locutor, óbvio do locutor, óbvio do locutor O boi saiu do jiquim, tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão, oi, café e Deus, pra parabéns, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu e o melhor da vaquejada aconteceu E com cem abadita foi pro caminhão, comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão E no nome da Integral Beats, a ação dos campeões da vaquejada O parceiro Marquinhos, vamos junto meu irmão, alô meu aberto, meu raqueiro Geraldo Cedês, Geraldo Cedês O coração bate mais forte, o boi saiu do jiquim, tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão e muita fé e Deus, pra parabéns, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu e o melhor da vaquejada aconteceu E com cem abadita foi pro caminhão, comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Alô, salzinho, balança com o raiva da boi Alô, Henrique Nunes, alô, cumpadre Zerunes, em nome do Aras Albatros Em nome do DDL, genético de campeões Alô, Henrique Nunes, alô, cumpadre Zerunes Alô, Henrique Nunes, alô, cumpadre Zer CNC Alô, eite